Música Boa noite, o ministro das comunicações Paulo Bernardes lançou nesta quinta-feira o plano nacional de banda larga no Acre. A meta é reduzir o preço do serviço oferecido pelas operadoras e proporcionar velocidade ao acesso para os consumidores. O evento também foi marcado por protestos. O ministro das comunicações Paulo Bernardo assinou hoje um documento onde o governo federal firma parceria com o governo do Acre para a implantação de banda larga no estado. A solenidade aconteceu no auditório da biblioteca pública e contou com a presença do presidente da Telebrás, Caio Bonilha. Um grupo de jovens protestou durante o evento com cartazes pedindo a democratização da comunicação. A manifestação também cobrou do governo uma posição sobre a denúncia de que a Rede Globo não pagou impostos na transmissão da Copa das Confederações. O ato dos estudantes roubou a cena da solenidade. Foram convencidos por assessores do governo a manter o protesto com ponderação. E o ministro Paulo Bernardo conseguiu transmitir a mensagem. Segundo anunciou o ministro, o Plano Nacional de Banda Larga vai investir mais de 50 milhões de reais para promover a integração da rede de comunicação federal com as redes locais. A meta é reduzir o preço do serviço oferecido pelas operadoras e proporcionar velocidade ao acesso para os consumidores. A Telebrás chegou com suas fibras óticas, vai fornecer para o governo do estado atender o programa Floresta Digital, a prefeitura também tem interesse em melhorar a internet e vamos também fornecer para empresas, pequenas empresas que vendem banda larga para as pessoas usarem em casa. O ministro usou o programa Floresta Digital, que oferece internet gratuita no Acre, para comparar como será a velocidade depois da implantação do programa federal de banda larga. O programa Floresta Digital, o governo do estado hoje tem uma velocidade total de 70 megabits. Com o convênio com a Telebrás vai passar a ter 1 gigabit, que é aproximadamente 12, 13 vezes mais de capacidade. O governador Tião Viana agradeceu o empenho do governo federal em promover inclusão digital no estado. Quando eu olho aqueles jovens querendo estudar à distância, e eles ficam limitados porque a transmissão é lenta, porque ficam presos às vezes a uma televisão, num canal com dificuldade de acesso. O ministério seu já tem de 80% dos municípios com telecentros, já nos ajuda. E agora, se a gente tiver a extensão da fibra ótica com as antenas, nós vamos poder ter esses jovens no próprio computadorzinho dele, na sua própria casa, fazendo o ensino universitário à distância. O ministro Paulo Bernardo comunicou também que até 2016, a Telebrás, em parceria com outra empresa, vai construir um satélite para cobrir regiões onde a fibra ótica não chega. Ele disse ainda que para o ano que vem o governo federal garante às comunidades rurais, num raio de até 30 quilômetros das grandes cidades, acesso à internet e celular. Contando toda a região norte, mais a Bahia, serão 12 mil comunidades que não têm hoje telefone celular ou que não têm internet que vão ser atendidas. Portanto, achamos que isso também vai ser um grande avanço para toda essa região que, infelizmente, ainda é a menos assistida do Brasil.